Fala galera do Bex, nossa olha aquele caminhão antigo ali ó, placa CZV3762, o caminhão da Chibrolé é antiguíssimo, em cima de um outro caminhão. Caramba, ó a montaninha já chegou, brapa também. Bom galera, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte, conforme eu falei pra vocês, né, conforme eu falei pra vocês, o que a gente ia fazer? Vocês sabem que eu ia pintar a roda de outra cor, ia pintar de prata, essa era a minha decisão. Falei, não, vou pintar de prata. Os seguidores falaram, Dudu, dá uma chance, Dudu, pra roda preta, Dudu. Você só pôs roda prata nos últimos carros, Dudu, Dudu. E aí eu resolvi dar a chance, tá? Voltamos aqui na WR, o que foi feito nesse meio tempo? A gente veio aqui ontem, conforme vocês viram, tiramos as rodas 20, voltamos às rodas 19, e eu ainda vi gente chorando com as rodas 19, falaram, eu prefiro as 19, não tem problema, mas nós entregamos com as 19, tá aqui linda, maravilhosa, tá bom? Mas vai ter as duas opções, ou 19 ou aro 20, tá? E o que que acontece? Nesse meio tempo, quando tava com as rodas 19, enquanto tava dando o talento lá que vocês viram nas rodas, nesse meio tempo a gente levou o TT lá no Ricardo pra fazer o anti-chill na pastilha, beleza? E aí agora ficou pronta as rodas aro 20, em estado de salão do automóvel, galera. Se você não comprou a cota do backstage até agora, agora é o momento de você comprar, galera, que tá no finzinho, últimos 9%. 9%, esses 9% vai acabar ligeiro, beleza? O link tá na descrição do vídeo pra poder participar da promoção, né, mesmo, Léo? Se tiver tendo ainda. Se tiver tendo. Mas enfim, vamos ver como é que ficou as rodas, meu amigo. E as rodas, ficou boa? Tô suspeita pra falar. Você é suspeito, né? Já começou, já começou, galera, vamos dar a volta de vir as rodas. Deixa eu ver. Meu Deus! Ficou sem... Nossa! Galera, por isso que eu tô falando pra vocês, dá uma olhada no trampo dos caras, ó. Ficou perfeita a roda e manteve o Audi Sport. Não é de relevo, viu? Ó, o Audi Sport, pintura, tá? Olha, rapaz do céu. Todas ficaram impecáveis? Cara, que trampo desgramado, rapaz. Como é que conseguiram salvar a roda e manter a pintura, manter o Audi Sport? Nossa senhora, isso aqui é trampo de... Me resolvindo, de um dia pro outro. De um dia pro outro. Larguei o carro ontem aqui, depois do almoço. E tô vindo pegar o carro depois do almoço. 24 horas de serviço. Vocês viram como é que essas rodas estavam. Elas estavam todas acidentadas. É... E também foi feito o... É... Como é que fala? Balanceamento. Balanceamento. Foi conferido se não tem roda empenada. Tá tudo perfeito, né? Perfeito. Esse serviço aqui, galera, não é um serviço só de pintura também, tá? Eles fazem uma análise geral da roda. Se tiver empenada, arruma. Se tiver isso aqui, o que tá errado, arruma, tá? E outra coisa, não pinta por cima de tinta. É, né? Maçarica toda a roda. Uhum. Joga o maçarico nela, ela vai soltar todas as pinturas que tem. Aham. Faz a preparação e joga a pintura nova. Show de bola. Então vocês viram, é isso. Então as rodas, ó, todas ficaram perfeitas. A copiadora é o padrão original. Ela não é aquela copiadora que sai, que você vê uma diferença de... Entendeu? A copiadora é... Nossa, o diamantado. Parece o da Maroc, cara. Parece o original. Caramba, o diamantado, né? Que chique, galera. Ó, mostrar todo... O mesmo tratamento que é dado, é dado por dentro, é dado por fora. É, eu quero mostrar por dentro. Aquela ali tá mais fácil pra mostrar, galera. Não, vê se não merece um like a WR pelo serviço que fizeram. Olha a parte interna da roda do carro de vocês, galera. Olha isso. Parece um espelho, a parte de dentro da roda. O balanceamento bonitinho. Nossa senhora. Nossa senhora. Ui, já pôs uma já. Cara, elas já tinham ficado bonitas. Arranhada. Nossa, olha a nova. Fala, Dedé. João. Caramba, velho. Desculpa, pra mim esse é o projeto mais bonito de todos que eu fiz, eu acho, hein? Você viu o que é uma roda, bem, né? Uma rodinha sem detalhe, né? Sem detalhe. Muda o carro. Ricardo foi lá, ele fez mais de duas coisas no freio lá, colocou aquele anti-chil porque tava chiando. Deu uma revisão geral nos freios pra nós. Deu tempo certinho, galera. Nossa, desculpa, galera, mas eu não consigo gostar da 19 depois das 20. Eu sei que tem gente que prefere, mas é uma minoria, viu? Porque eu fiz enquete, ó. Duas coisas que eu queria esclarecer com vocês. Eu fiz enquete. Galera, pintura prata ou preta? Venceu a pintura preta por 78%. Foi uma vitória esmagadora. Quando o pessoal pediu pra manter as rodas pretas. Porque eu ia pintar de prata essas rodas aqui. Vocês sabem muito bem. Então, fiz enquete. Li a maioria dos comentários e realmente era unânime que o pessoal pediu uma chance pra roda na cor escura, tá? Então, atendi o pedido de vocês e mantivemos na cor escura aqui também. Olha o para-choque original do TT. Põe um do lado do outro só pra mostrar a diferença, Leozinho, aqui, ó. Olha o para-choque aqui, que era o original do TT. E olha o que a gente colocou, ó. Só pra mostrar pra galera. Aquele cara do TT vermelho, que é esse para-choque, parece, né? Puta, vai ficar legal. Vai ficar precisando do TTS o carro do cara. Se ele quiser as rodas 19, se o seguinte, vamos esperar sábado pra ver se o ganhador vai querer o carro com o aro 20 ou o aro 19. O que sobrar, nós manda embora. Mas é legal. Nossa, olha a diferença de um lado pro outro. Não tem como comparar. Olha isso, galera. Não, não é de todo mal essas rodas, não são feias. Eu não acho essas rodas feias desse tanto, tá? Mas, as rodas 20. As rodas 20. E sabe o que nós vamos fazer agora? Já vamos pôr as calotinhas de Rolls Royce. Que eu tinha guardado. Uia! Uia! Vamos pôr mais uma. Só pra encerrar com chave de ouro. Que maravilha, hein? A roda muda o carro, tá louco. Você vê que é um preto diferente, né? Um cinza puxado por cima. Então, pensando bem, eu vi que isso aqui não é bem um preto. Ele é um cinza escuro, né, cara? É um preto claro, sei lá. Isso aqui não é um black piano total, tá, galera? E essa pintura é original, né? É original da roda. Manteve o original da roda, é. É o que você fez. Exatamente, galera. Isso aqui não foi... Você pode notar bem, ó. Eu tô chegando na câmera bem perto. Isso aqui não é um black piano, galera. Tá, é um cinza metálico escuro. Mas ficou muito legal. É a pintura original da roda isso aqui. A gente só refez. Deixar ela... Novinha, pode ver que não tem nenhum detalhe em nenhuma roda mais, tá? Perfeito. E o escritozinho, o Audi Sport, que era a minha maior preocupação, eles conseguiram manter. Gostei demais do trampo que vocês fizeram. Não, porra. Gostei demais. É... E tipo assim, a gente pegou um padrão, assim, pra poder fazer. Mas assim, tudo que você é feito, ó... Você, por exemplo, você pegar uma roda daquela, igual a caminhoneta daquela, 2000 e... Olha o que essa caminhoneta que você acha. A caminhoneta aí deve ser 2014. Olha ali, cara. Eu fiz aquela roda ali, ó. Coisa que... Ah, você fez agora essa roda? Fiz essa roda agora. Então, tipo assim... É uma técnica e essa é a original. Olha o emantado dessa roda. A roda ficou perfeita. A única coisa é a calota que perdeu o dourado. Se tivesse o douradinho aqui, mas isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui vai ter que comprar uma calota nova. Exatamente. Mas entendi. Mas a roda mesmo ficou top. Tipo assim, roda dá um... Dá um... Dá um 10 anos de uso, né? Entendeu? Até a roda da Montana dá pra dar um talento? Ah, dá. Dá até pra mudar ela o modelo. Dá pra deixar ela dar mais top ainda. Como? Tem uma roda... Essa roda aí, ela tem esse modelo aí e tem um modelo... Se eu não me engano, essa roda dá até pra fazer igual aquela ali. Diamantada. Diamantada. Entendi. Até a roda da Montana dá pra nós dar um talento... Ah! Cortou minha perna. E assim, agora você olhando daqui mesmo, uma lá e uma aqui é diferente. Diferente, né? É diferente. Diferente. Vou pegar um pedacinho aqui. Cara, que fofo. Esse vai dar dó mandar embora, hein? Tem aquelas capinhas de parafusas tudo aí, viu? Já vou pôr os piquinhos de pneu. Vem cá filmar, Léozinho. Fazendo um vídeo groselha pros seguidores, ó. Ó uma groselha pra vocês aí, galera. Vamos voltar os pininhos da Audi, originalzinho, que vai em todos os projetos em biquinho de pneu. E ó, tem que ser o logo da Audi certinho pra ficar retinho pro da Audi Sport. Olha só. Quanto que é essas calotinhas de Roller Royce? Essa, dois pau e meio. Quem tem coragem de comprar um negócio desse? Ninguém tem nem eu teria da conta. Só eu retardado, meu pau. Eu fico com remorso, falei, nossa, é muito caro. Foda-se, vai e compra. Aí você faz de uma vez. É o preço da roda de muita gente, hein? Pior que tem jogo de roda com só 2.500, né? Esse que é o pior. Mas é só o da Audi que eu achei caro, porque o da BMW é 1.500 na concessionária. O da Audi é 2,5. O da BMW é 1.500. Só que eu vou te falar, o da Audi é mil vezes melhor que o da BMW. O da BMW, eu já vi muita gente reclamar, quando você dá cacete no carro, elas caem fora. Os da Audi, da Volkswagen, eu nunca vi cair. É melhor que o da BMW. Projetor de porta da Audi é mil vezes melhor que o da Audi. Parece que pra acessório a BMW tá um degrau atrás da Audi. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Pra acessório original de concessionária, a Audi é melhor. Já deu 10% das cotas? Rolta 10% pra acabar. 9% pra acabar. 9? Quando chegar em 5 eu arremato todas. Beleza. Se eu ganhar aqui não vai ser marmelada, hein? Tô avisando. Ai, ai, ai. Não é marmelada. Já tá sabendo. O Filipe Federal tem como. Não tem como. Eu nem esquento mais cabeça mesmo que esse negócio do porra falar que é chuchu. Porque é feito pela Federal. Não tem como. Só tem um jeito dos caras fazerem chuchu com rifa na Federal. É os caras que não conseguem vender rifa. Porque daí os caras não conseguem vender rifa. Fica um milhão de número vazio. Aí dá o número da Federal, um número que ninguém comprou. Aí o cara pode fazer o que ele quiser. Mas os meus vêm de tudo. Tá vendo? Tudo em 15 dias tempo recorde. Ocupa todos os números. Não tem o que fazer. E aí chega no dia, dá um vencedor. Com transparência, né? É. Só faz rolo quem não consegue vender rifa. E daí quer juntar com os outros. Não adianta. O cara que faz sozinho, bonitinho, dá certo. Ah, vai sentar o jacaré no chão? Já pode soltar ele no chão. A última calota é o biquinho. Agora não tem mais o que fazer nesse carro. Passou o laço. Melhor fase do TT. É a melhor fase. Aí vai vir as capinhas ainda, né? O parafuso tá exposto ainda ali. Vai vir da onde? Eles vão apertar as rodas. E aí vai colocar as capinhas de parafuso nas rodas. Beleza, galera? Já voltamos aí com o carro finalizado. Bom, galera, realizado e finalizado o TT com as quatro rodas reformadas, bonitinhas, com o logo Audi Sport, calota de Rolls Royce, tudo no padrão para vocês. Mas, ó, nenhuma roda tem detalhe mais, tá? Show! Esse carro tá um escândalo, galera. Opa, bom! Então, galera, então é isso aí. Tá finalizado aqui. Mais uma vez um sorteio chegando ao fim, tá, galera? Agradeço a todos pela confiança aí. Isso é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Pra quem tem qualquer dúvida, pode buchar a placa, ó, EEE3J33. Esse carro é meu, tá no meu nome, que tá de PVA pago. E eu vou transferir pra você assim, como eu fiz com todos os outros carros. Beleza, galera? A palavra do pantaneiro não tem volta. Beleza? Então é isso aí. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Show de bola. E aguardo vocês... Ah, mas aqui, ó, o Leozinho veio com a Montana, ó. Para-choque do TTS e as rodas também vão pra casa. Beleza, galera? Olha lá, olha como a Montana serve. Puta, a Montana quebra um galho do caramba, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês aí.